No primeiro ano de Belsasar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Eu estava olhando durante a minha visão da noite e eis que os quatro ventos do céu agitavam o grande mar. O grande mar aqui é o mar Mediterrâneo. Você sabe que naquela época, a cultura que havia, a civilização que havia, era a civilização em volta do mar Mediterrâneo. A cultura ainda não era a cultura dos oceanos, era a cultura do mar. Todos os países ali estavam em volta do mar Mediterrâneo. Então, havia os quatro ventos do céu. Quatro ventos, quer dizer, ventos vindos de diferentes pontos. O céu aqui representa realmente a autoridade de Deus. Não é que Deus estava levantando esses quatro países, ou quatro reinos. É que Deus permitiu. A origem não é o céu, mas Deus permitiu dos céus que esses quatro impérios aparecessem. Então, o que aconteceu? A gente estava no grande mar. E desse mar, subiram quatro animais. Grandes, diferentes uns dos outros. Então, nós vamos ver que animais são esses. O primeiro era como o leão e tinha a asa de águia. Esse leão representa o Império Babilônio, como nós vimos naquela tabela que acabamos de mostrar. Qual é o símbolo do brasão de armas do Império Babilônio? Um leão com águias. Com águias. Exatamente isso. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. O leão, nós sabemos, é o reino dos animais. É um animal feroz e cruel. Então, o Império Babilônio foi muito feroz e muito cruel. Você sabe que Deus levantou o Império Babilônio para castigar o povo de Israel. Especialmente, Judá. Então, eles levaram o povo de Judá para o reino de Judá, para a Babilônia, por setenta anos. E o Dabu Codonosor destruiu o tempo, destruiu Jerusalém. Então, realmente, houve muita curiosidade. Enquanto o leão, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em dois pés. Como homem, ele foi dado à mente de homem. Então, o que quer dizer isso? Bom, de acordo com Daniel 4, pelo fato de Dabu Codonosor ter se orgulhado, no começo ele atribuiu a Deus a glória dele. Mas depois ele se orgulhou. Esse é o princípio de Dabu Codonosor, o princípio do orgulho. Ele se orgulhou. Inclusive, Dabu Codonosor, rei de Babilônia, é um símbolo de Satanás na questão de orgulhar-se e querer exaltar-se para ser igual a Deus. Então, Deus o castigou. E por um período na vida dele, ele ficou louco, ficou insano. Ele perdeu o controle da sua mente e viveu que nem um bicho do mato. Cresceu as unhas dele, cresceu o cabelo dele e pastavam no campo como se fosse um boi. Então, isso que é o que quer dizer, foi arrancado as asas. E daí, quando ele, passado o período de castigo de Deus, a mente dele foi restaurada novamente e ele voltou a se levantar da terra e se pôs em pé e foi lhe dado a mente de homem. Ele foi restaurado novamente. Continuando, ele foi, continue olhando e eis aqui o segundo animal. Semelhante a um urso. Esse urso representa o império Medo-Persa. O qual se levantou sobre um dos seus lados. É interessante, fala dos seus lados. O urso tem dois lados. Mas quando fala de um lado, quer dizer que tem o outro. Ou seja, é a média mais a Pérsia. Mas, a parte mais forte foi a Pérsia. Então, esse urso, esse império se levantou baseado na Pérsia. E na boca, entre os dentes, trazia três costelas. O que são essas três costelas? São as três regiões, três países que a média Pérsia conquistou. É a Ásia Menor, Babilônia e o Egito. Então, o Império Medo-Persa conquistou todos esses três impérios. A região da Ásia Menor, a Babilônia e o Egito. E eles diziam, levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continue olhando. E esse aqui, outro. Daí vem o terceiro animal. Semelhante a Leopardo. Quem que é o Leopardo aqui? O Leopardo representa o Império Greco-Macedônio de Alexandre o Grande. O Leopardo é caracterizado, o urso, que nós vimos agora há pouco, também é feroz e cruel. Tá? Mas agora, o Leopardo, além de ser feroz e cruel, é ágil, é veloz. Isso representa Alexandre o Grande. Ele é representado pelo Leopardo, porque ele, quando saiu da Grécia, na Macedônia, ele foi que nem o Leopardo, o animal mais veloz do mundo é o Leopardo, vocês sabem. Ele, em poucos anos, em três anos e pouco, ele conquistou toda a civilização conhecida daquela época. E tinha nas costas quatro asas de ave. Ou seja, ele é tão veloz que parece que voava. O que que são essas quatro asas de ave? São seus quatro generais. São seus quatro generais. Os nomes deles são Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleufo. Quatro generais da Alexandre o Grande. Quiseram as suas quatro asas que trouxeram tanta velocidade, poder e força na conquista dele. Tinha também esse animal quatro cabeças e foi lhe dado domínio. Essas quatro cabeças são também esses quatro generais. Daí, continuando. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite. Ah, agora lembrem-se, olha o título. O anticristo é o quarto animal de Daniel 7. Tudo aquilo foi pra lançar o fundamento. Agora é o quarto animal. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite e eis aqui o quarto animal. Terrível. Espantoso. Que sobremodo forte. O qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Isso aqui se refere ao Império Romano. Ao Império Romano que chegou e conquistou tudo o que havia. Vocês sabem, o Império Romano foi o maior império que jamais houve. E com muita força, com força de ferro, representado aqui pelos dentes de ferro. Mas toda vez, irmãos, que se fala do Império Romano para poder interpretar corretamente as profecias, você tem que saber, a Bíblia, de repente, salta do Império Romano por cima da Era da Igreja e vai cair nos últimos sete anos. Especificamente nos últimos três anos e meio da Era Final. E, viras, daí já se fala do Reino do Anticristo. Então, logo depois dessa frase, e pisava aos pés aqui sobre a jágua. Daí, quando começa, tinha uma Era Diferente. Aqui, já não é mais do Império Romano. Está falando do Império do Anticristo. Então, o Império Romano e o Império do Anticristo estão ligados. Porque o Império Romano vai ser restaurado ainda. E isso corresponde às duas pernas de ferro da grande estátua ligadas aos dois pés com os dez dedos dos pés. Olha só como é interessante. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha dez chifres. O que são esses dez chifres? São os dez países que vão apoiar o Anticristo, que correspondem aos dez dedos dos pés da estátua. Preste atenção agora. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, um chifre pequeno, para quem pouca gente estava dando atenção. Esse pequeno chifre é o Anticristo. Subiu outro pequeno diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. Ou seja, para esse Anticristo poder reinar na Europa, reinar no seu reinado do Anticristo, no seu reino do Anticristo, ele vai ter que derrubar três presidentes importantes da Europa. Ele vai aparecer, ele vai fazer isso. E eis que neste chifre havia óleos como os de homem. Os óleos aqui representam a perspicácia, a inteligência, a visão que o homem tinha. Ele tinha, era muito inteligente, ele era perspicaz, ele conseguia enxergar as coisas, e com isso ele vai chegar à liderança. E uma boca que falava com insolência, ele vai blasfemar contra Deus. Ele vai se fazer de Deus, vai colocar essa imagem no santo dos santos do templo que vai ser erguido lá em Jerusalém e vai falar contra Deus. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim e as visões da minha cabeça me perturbaram. Ele ficou assim perturbado com essa visão. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso, um dos anjos. Assim, ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais que são quatro, são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino. Ele pula para o final. Os vencedores vão receber o reino milenar. Nós estamos sendo preparados para reinar e o possuirão para todos sempre de eternidade a eternidade. então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal que era diferente de todos os outros. Muito terrível! Cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaço e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos dez chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu diante do qual caíram três. Daquele chifre que tinha óleos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra ele. Ou seja, irmãos, quem ficar na grande estipulação não vai poder prevalecer contra o anticristo. O anticristo vai matar um monte de cristãos e um monte de judeus. Ele vai perseguir o povo de Deus. A Bíblia fala que ele vai perseguir, fala em Apocalipse, que ele vai perseguir aqueles que mantém o testemunho de Herbú, que é a igreja, e guarda os mandamentos de Deus, que são judeus. E ele vai matar muitos crentes e muitos judeus. Então, este chifre vai perseguir. Quem ficar na grande estipulação, irmãos, vai se preocupar demais. A gente vê Apocalipse, quando fala do anticristo ali, a coisa terrível que vai acontecer. A Bíblia fala Legenda por Sônia Ruberti